Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bey. Eu não posso negar que a performance do Drum Buster é inconsistente no máximo. Nós temos um programa aqui que é um Beyblade muito desequilibrado, que não tem um padrão de movimento tão fácil de controlar, e caso ele consiga um excelente impacto no começo da batalha, isso garante a vitória. Caso não, ele geralmente perde na resistência. E eu quero tentar montar um combo bom pra esse carinha, porque de verdade é um Beyblade lindo, ele lembra o Excalibur de Burst, que é um dos meus Bs favoritos, e ele merece ser bom. Então aqui nós temos o Drum Buster 360 Taper, e eu quero ver como é que ele vai sair contra os 4 combos de Beyblade X, em batalhas até 4 pontos cada. Temos o Hell Sight 360 Disc Ball, o Night Shield 570 Gear Needle, o Phoenix Wing 560 Gear Point, e o Wizard Rod 560 Orb. Então bora pras batalhas. Vamos começar contra o Hell Sight. Vamos lá. O Drum Buster vai passar aqui. E numa sequência bem direta, com dois impactos fortes, ele consegue o Over Finish, tá 2 a 0. Vamos usar o Hell Sight um pouco mais inclinado, pode ser também inclinado. E muito recuo do Drum Buster. Agora ele já perdeu bastante energia, mas a Beat Taper garante que ele continue girando por um tempo. Vou tentar encaixar um ataque legal, não rolou, mas ele quase conseguiu alguns Over Finishes ali. Então tudo bem por enquanto, tá 2 a 1. Hell Sight. Drum Buster. Quase que ele tomou um pouco de ataque do Extreme Finish, encaixou um ataque legal no Hell Sight. Mas parece que ele perdeu muita energia de novo. E temos mais um Spin Finish, 2 a 2. Vamos lá. O Hell Sight. O Drum Buster. Vamos ficar pulando um pouco de tempo. Mas ele encaixa um impacto indiscutível, pra conseguir o Board Finish, tá 4 a 2. Ele ganha essa primeira batalha. O Night Shield agora no 5 da arena. E conseguiu uns ataques legais pro Over Finishes, 2 a 0. O Night Shield, Gear Needle. O Drum Buster com o Taper. Cara, que sorte que ele não tocou de primeira aí. Ele conseguiu esperar pra dar um segundo ataque na Extreme Line. E pegou um ângulo perfeito do Night Shield pra conseguir um Over Finishes, 4 a 0 então, pro Drum Buster. Esse combo tá saindo muito bem até agora, tô gostando de ver. O Phoenix Wing vai ficar no centro da arena. O Drum Buster atacar. E mais um Over Finishes do nosso humano, o Drum Buster, 2 a 0. Vamos lá. O Phoenix Wing no centro da arena. O Drum Buster enganado. Um ataque direto. O Phoenix vai numa posição de defesa, vai numa posição de contra-ataque. O Phoenix já gastou muita resistência, mas a Gear Point tá na vantagem aqui. Spin Finish 2 a 1. Phoenix Wing no centro da arena. O Drum Buster vai ficar no ataque. O Phoenix dá um contra-ataque lindo com a Gear Point. Que desestabiliza completamente o Drum Buster. E ele consegue um Over Finishes nesse contra-ataque 3 a 2. Phoenix unindo o centro da arena. O Drum Buster indo pro ataque. Mas foi tentando extra-finish, não conseguiu. Phoenix foi circular a arena. Parece que o Drum Buster desestabilizou legal ele. Vamos ver quem vai girar por mais tempo aqui. Foi o Drum Buster na resistência 3 a 3. A batalha vai pro último ponto. Vamos lá mais uma vez. Phoenix Wing. O Drum Buster. Que com alguns ataques sinceros conseguiu um Extreme Finish. Vai encerrar a batalha então nos 6 a 3. É a vez do Wizard Rot. Então o Drum Buster. Olha quanto recuo ele tá pulando. E no contra-ataque ele sofreu um Extreme Finish 3 a 0. Wizard Rot no centro da arena. O Drum Buster indo atacar também. Vem com o Wizard Rot por baixo. Coisa aí pra chegar na sequência legal. O Wizard Rot desvia muito de todos os ataques do Drum Buster. Pra ganhar no Spin Finish. Encerrando essa batalha no 4 a 0. No final o combo do Drum Buster se saiu bem melhor do que eu esperava. Conseguiu alguns ataques legais. Conseguiu alguns Overs, Burst, Extreme Finish. Ele mandou bem. Esse combo da Cris que pensou de um lançamento mais específico. Porque a Bit Taper não é das mais fáceis de controlar. O que eu tô fazendo é inclinar o lançador pra frente. E tentar alinhar ele mais ou menos com o bolso da arena. E aí a gente tem um padrão de movimento que ataca um pouquinho mais o centro. Quase um padrão de flor. E isso garante alguns ataques mais consistentes pro Drum Buster. Pra tentar superar esse desequilíbrio crônico que ele tem. No final gostei do combo. Dá pra ver que ele sofre um pouquinho com outra base mais pesados. Como é o caso do Phoenix Wing e do Wizard Rot. Afinal eles tem mais peso. Eles são mais difíceis de mandar pra fora. Mas mesmo assim ele conseguiu mandar muito bem. Gostei da performance final do Drum Buster. E eu quero saber o que você achou desse combo. Então deixa nos comentários. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou não esqueça de deixar o seu like. E de comentar aí embaixo o que achou. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder os futuros vídeos. Que saem todos os dias. Às nove e meia da manhã. Mais uma vez muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. E a gente se fala numa próxima. Quem sabe? Até mais.